Igreja, sente nas primeiras cadeiras, por que pastor? Porque as primeiras cadeiras é melhor pra você prestar atenção Você não se distrai facilmente, você fica conectado, amém? É importante a gente sentar nas primeiras cadeiras E a gente consegue se concentrar mais num culto As últimas cadeiras tem que ficar só pras mães, pras pessoas que vêm com criança Deixa que eles sentem na última cadeira Adote isso, adolescente não pode estar só entrando na última cadeira Você jovem, não é bom você sentar na última cadeira Sente nas primeiras cadeiras, é muito bom, muito importante Você vai conseguir se concentrar melhor E eu quero dar esses conselhos pra vocês Nesse momento evite estar se levantando pra tomar água A gente fica aqui, não chega nem a duas horas, uma hora e meia praticamente E segure aí, deixa pra fazer isso antes ou depois do culto E a gente, pra que não haja distração, na hora da palavra É importante a gente estar concentrado Prestando atenção, muitas vezes a gente não compreende, imagine Não se concentrando Então é importante a gente ficar focado E aqui em Romanos, devido a chuva, algumas pessoas não chegaram Mas eu creio que já estão chegando Mas em Romanos capítulo 10 No versículo 9 Diz assim E saber Com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Creres que Deus os ressuscitou dos mortos e serais Viste que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz Se faz o que? Confissão Está escrito assim aí? Se faz confissão Para a salvação Aleluia Vamos ler o versículo 9 e 10 de novo A saber se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Credes que Deus o ressuscitou dos mortos Serais salvo Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação Porque a escritura diz Todo aquele que nele crê Não será confundido Aleluia Amados Essa é uma palavra fundamental Para mim e para você Nós Todo cristão Ele faz uma confissão Todo cristão Na verdade o cristianismo A nossa fé Ela começa com uma confissão E o que é confissão pastor? O que é confessar? Confissão querido Significa declarar Significa proclamar E o que é isso? É eu falar Aleluia Se estou entendendo Então confessar Significa falar Significa declarar Proclamar Significa eu Liberar algo Com a minha boca Você não confessa algo Ficando calado Você só faz uma confissão Falando Você já vira um casamento Que o pastor Ou o padre Ele faz os votos Entre o homem e a mulher Fulano de tal Você aceita Fulana tal Como sua única esposa Sim O que é que ele está fazendo? Está confessando Sim Não é verdade? E aí eles faziam os votos Na alegria Na doença Na tristeza Aí vai Faz o voto todinho E ele concorda Sim Não é verdade? Então ele está Concordando Ele está fazendo Uma confissão Que ele aceita Aquela pessoa Como a sua esposa Como o seu esposo Quando as pessoas Elas se formam Quando eles vão lá Antes de jogar O chapéuzinho Para cima Faz a faculdade Vão se formar Tem um dos alunos Que faz lá Uma leitura Não vou lembrar Do nome que eu chamo agora Mas ele está lá Fazendo E todos Todos os alunos Ficam com a mão Para frente E aí o professor O diretor Faz a Para eles repetirem Algumas palavras E eles Assumem um compromisso Eles estão Confessando Publicamente Diante dos seus amigos Diante dos seus familiares Que aquela profissão Eles não Eles não vão retroceder Seja qual for o horário O médico Ele vai estar fazendo A confissão Você confesse Tal 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 E sim Sim Né Por que querido Porque há poder Na nossa confissão Há poder No que a gente fala E hoje eu quero Falar sobre isso Confessar O que Jesus Ele já Fez Confessar O que Jesus Ele já fez Pastor O que Jesus já fez Ele já nos salvou Ele já nos libertou Ele já nos curou Já nos perdoou Ele já nos treu Uma nova vida Aleluia E eu preciso Confessar O que Jesus Já fez Amém E eu não confesso Ficando calado Eu não me Eu não confesso Ficando Oh coitadinho De mim Oh dor de coluna Essa minha dor de cabeça Essa minha dor de barriga Né Jesus Ele não levou Jesus Ele não confessa isso Jesus A sua palavra Nos mostra Que ele Pelas suas pisaduras Nós somos sarados Jesus Nos mostra Que pelo Né Nós acabamos de ler Que ele Ressuscitou E os nossos pecados Foram perdoados Amém Então confessar O que Jesus já fez Como é que começa Toda a experiência De um cristão Eu e você Começa Confessando Quando a gente vai Entregar a nossa vida Para Jesus O que o pastor fala Diga assim comigo Senhor Jesus Eu te recebo Como Senhor E Salvador Da minha vida Escreve Perdoa meus pecados Escreve meu nome No livro da vida Em nome de Jesus Amém O que é que o pastor Está fazendo com você Está fazendo Você confessar O nome de Jesus Você entendeu Que você precisa de Jesus Na sua vida E eu preciso confessar Com o coração Eu acredito Aquilo que a palavra De Deus fala E com a minha boca Eu confesso Vocês estão me entendendo? E é por isso Que nós fazemos Essa oração De confissão Essa é a oração De confissão Onde a gente reconhece Que nós precisamos Que nós precisamos de Jesus Você está confessando Você faz uma confissão Você faz uma declaração E aí sabe o que acontece? Satanás e seus demônios Estão ouvindo É mais um que eu perdi Porque a Bíblia Eu confesso Eu confesso Eu creio com o meu coração E confesso com a minha boca Bem aqui Começa a sua jornada E a minha jornada Como cristão Então Ser cristão É viver Confessando A palavra de Deus É viver É viver Confessando O que Jesus já fez Ser cristão É confessar O que Jesus já fez O que que Jesus Ele falou Ir de por todo mundo E pregar É o Evangelho Né? Ou seja Seja uma testemunha Só fale Confesse O que você Tem visto e ouvido Ou seja Confesse O que Jesus Tem feito Na sua vida Amém? Então olha só Não há salvação Sem confissão Não há remissão De pecado Sem confissão Não há cura Sem confissão Por quê? Porque o cristianismo É uma Confissão Nós vemos na Bíblia Que Jesus Ele está falando Aqui Que a sua palavra Está falando Se com a tua boca Confessares Ao Senhor Jesus E em teu coração Creres Que Deus ressuscitou Dos mortos Serais A verdade é Que tem muitas Pessoas Que acham bonito Não, acho bacana As músicas Que vocês cantam A maneira Como vocês são Sabe, mas Não, mas eu já Aceitei Jesus Desde a minha infância Já nasci com Jesus No coração Mas a boca Fala mal do irmão Mas a boca Fala palavrão Mas a boca Né Fofoca Então eu não estou Confessando o que Jesus Ele fez Porque Jesus não fez Essas coisas Da boca de Jesus Não saiu Nenhuma condenação A única condenação Que saiu da boca de Jesus Foi as enfermidades Ó Saia E deu uma condenação Agora A partir de agora O corpo fica curado Da boca de Jesus Não saiu Nenhuma condenação De apontar o dedo E dizer Olha, não tem mais jeito Para ti Não A única coisa Que ele condenava Era o pecado Amém Ele condenava o pecado E quando ele confessava Ele falava Olha, eu só estou falando Aquilo que eu ouço Meu pai Dizer Ou seja Ele só estava falando Transmitindo O que ele ouvia De Deus E hoje Nós estamos aqui Para transmitir O que nós ouvimos De Deus Lá na sua casa No seu trabalho No seu dia a dia Jesus quer que você Confesse o que ele já fez Quando ele pegou Aquele jovem Que estava possesso De demônios E ele queria Não Jesus Eu quero ir com o Senhor Não meu filho Eu tenho uma obra Para fazer nessa cidade Como as pessoas Não me desejam a ir Faz o seguinte Só fala Para a tua família O que Jesus fez O que o Senhor fez Por ti Vai lá E fala Para os teus O que Jesus fez Por ti Jesus Jesus me libertou Jesus me tirou Do cativeiro Das trevas Os demônios Que me acorrentavam Os demônios Que me aprisionavam Naqueles Naqueles sepulcros Não me dominam mais O jovem Gardareno Ele foi liberto Porque ele Reconheceu Quem era Jesus Quando nós Reconhecemos Quem Jesus é Na nossa vida Nós somos libertos Querido Aleluia Então Não há salvação Sem Confissão Você está me entendendo? Não há Remissão de pecado Eu não sou Perdoado Se eu não Confessar Eu não sou Curado Se eu não Confessar Então Há poder Na nossa Confissão O que você Tem confessado? Doença Miséria Murmuração Reclamação Se a gente For olhar Para o povo De Israel Quando eles Estavam Saindo do Egito Eles começaram A reclamar Com Moisés E aí Deus mandava O maná Toda vez Que eles Começavam A reclamar As coisas Na sua vida Começavam A atrasar Um trajeto Que era Para ser Mais ou menos Uma Duas semanas Transformou E quarenta E quarenta E quarenta Anos Vocês estão Me entendendo? Tem coisas Que Deus Quer fazer Na nossa Vida Mas por Falta De confessar A palavra Ele não Pode Operar Porque você Está sempre Confessando Os problemas Você está Sempre Dizendo Dinheiro Esse dinheiro Aqui não Dá para Nada Essa casa Aqui não Presta Esse homem Aqui não Presta Se meu marido Não Presta Se meu filho Não Presta E tem Coisas Que não Vão Acontecer Na nossa Vida Porque a gente Vive Confessando O que não Presta O que não É para Confessar Então Querido Viver uma Vida com Jesus É viver Uma Confissão Viver Uma Só A Bíblia Fala Que eu Não Lá em Tiago Eu Não posso Viver Em Ânimo Dobre Que é Uma pessoa De ânimo Dobre Ela está Num culto Como esse Recebe O Espírito Santo Ela recebe O poder De Deus Mas amanhã Ela já Está Toda Muxa Não quer Mais Saber De Deus Não quer Mais Sabe O que Acontece Ela não Continuou Confessando Quem é Jesus Na vida E Satanás Ele é Expert Em distrair Os filhos De Deus Ele faz Com que a gente Se atrele A problemas Que não é Ele que coloca Mas nós Mesmos Colocamos Por que Pelo que Nós Confessamos As nossas Palavras Nos comprometem Sabia Sabia Diz As suas Palavras Se comprometem Se você Falar Para mim Se o Hélio Falar Não Pastor Eu vou Estar Aqui Tal Hora E ele Não está Ele está Se comprometendo Comigo Poxa Hélio Ele está Me dando Autoridade Para cobrar Dele Algo Porque ele Me deu Autoridade A partir do Momento Que ele Confessou Não Tal Hora Botar Aqui E se Em tal Hora Ele Não Tiver Eu posso Ligar Mandar Uma Mensagem E aí O Hélio Cadê Você Vocês Estão Me Entendendo E Às Vez Nós Fazemos Declarações E Não Cumprimos E Sabe O que Acontece Deus Ele Está Lá E aí Cadê Você Você Falou Que Andar Na Minha Presença Você Não Diz Que Me Amo Demonstra Agora Você Não Diz Que Queria Ser Usado Então Fala Para Esse Teu Amigo Quem Eu sou Você Não Queria Dizer Usa Me Me Envia Então Fala Guarde O Pau Pai Bem No Chão Sabe Querido As Nossas Palavras Nos Comprometem Ela Nos Compromete Então É por Isso Que Nós Precisamos Somente Confessar As Maravilhas De Jesus Confesse O que Jesus Ele Já Fez Aleluia Olha Só Se Quanto A boca Você Confessar Que Jesus É O Senhor E Em teu Coração Você Crê Que Ele Estou Morto Você Será Salvo Abra Sua Bíblia Agora Lá Em Marcos Nós Vamos Passear Um Pouco Na Bíblia Hoje Marcos Capítulo 11 Marcos Capítulo 11 Versículo 23 Versículo 24 23 24 Diz assim Porque Em verdade Vos Digo Que Qualquer Que Disser A este Monte Ergue-te E Lança-te No Mar E Não Duvidar Em seu Coração Mas Crê Que Se Fará Aquilo Que Diz Tudo Que Disser Será Feio Por Isso Vos Digo Que Tudo Que Pedir Diz Orando Crê De Que O Recebereis E Te Luiz O que Jesus Está Falando Tudo Que Vocês Falarem Tudo Que Vocês Confessarem Declararem Vai Ser Feito Conforme Vocês Estão Falando Você Está Me Entendendo Amados O poder De Deus Age Em Nossa Vida Quando Nós Decidimos Crer Não É Apenas Falar Mas Você Crê Acreditar Como Eu tenho Falado Jesus Está Te Curando E Eu Preciso Crer E Tomar Posse Disso O Poder De Deus Só Hage Na Nossa Vida Se Nós Cremos Aleluia Essa Bateria Não Está Aqui Por Acaso Porque Um Dia Alguém Decidiu Crer E No Poder De Deus É Assim Você Só Está Aqui Porque Um Dia Alguém Decidiu Crer E Confessar O Que Jesus Está Fazendo O Que Jesus Quer Fazer Na Sua Vida Alguém Chegou Para Você Olha Jesus Quer Mudar A Sua Vida Tem Um Plano Na Sua Vida Não É Verdade Jesus Te Ame Tem Um Propósito Na Sua Vida Ou Seja Alguém Confessou Para Você O Plano De Jesus Ele Te Ama E Tem Um Propósito Na Sua Vida E Jesus É Desse Jeito Querido Ele Tem Confessado E Eu E Você Precisamos Confessar Isso Você Precisa Confessar Lá Dentro Da Tua Casa Que Quem Governa Lá Não É O Ódio Não É A Tristeza Mas É O Amor De Jesus Que A Sua Mãe É Do Senhor Que O Seu Pai É De Jesus Quando Você Declara Meu Deus Eu Creio Que O Senhor Vai Mudar A História Da Minha Casa Da Minha Família E No Nome de Jesus Se Você Pegar Se Tem Alguém Enfermo Na Sua Casa Você Sem A Tua Dores E As Enfermidades A Tua Palavra Diz Que Pelas Suas Pisaduras Eu Sou Sarado Então Coloca Agora A Mão E Manda A dor De Cabeça Vai Embora Febre Vai Embora Mal Está Dor Na Coluna Vai Embora Agora Nome De Jesus Aleluia Se Eu Creio Se Eu Acredito Se Eu Creio Será Feito Como Eu Creio É Isso Que A Bíblia Está Falando Por Isso Eu Digo Que Tudo Que Você Pedir Ou Seja Você Abre A Sua Boca Falar Expressar Orando Crede Acredite E Receba Não Tem Mistério Querido Deus Quer Que A 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 Deus Quer Que A Confessando Mas Não É Só Falar Da Boca Para Fora Eu Preciso Crer Acreditar Não Ter Outro Pensamento Somente O Que A Bíblia Declara Aleluia Só Precisamos Crer No Que A Bíblia Diz E A Bíblia Fala Que Eu Sou Curado A Bíblia Fala Que Deus Ele Fez Nova Todas As Coisas A Bíblia fala que espera as pisaduras de Cristo eu sou livre eu preciso tomar posse do que a Bíblia fala aleluia eu preciso tomar posse do que a Bíblia fala a Bíblia fala lá na carta de João jovens eu vos escrevo porque vocês são fortes e tem de vencido o maligno você não é fraco você é forte a Bíblia me diz que eu como jovem sou forte e Satanás não pode contra mim porque a força de Deus opera em mim você crê querido na palavra de Deus então viva ela a Bíblia fala que os sinais prodígios, ou seja coisas sobrenaturais é isso que significa seguirão aqueles que creem você crê em Jesus? aí você não vai ver um vulto não não estou falando de sobrenatural essas coisas demônio não é isso que você vai ver não você vai ver o teu pai que era que era viciado meu filho eu não quero mais essa vida me leva lá na sua igreja você está me entendendo? amor me perdoa porque eu não aguento mais viver essa vida me leva lá na tua igreja eu quero aceitar Jesus eu quero aceitar Jesus a tua mãe chegar que eu fico meu filho quando é que tem um culto lá na tua igreja eu quero ir com você coisas que você tem pedido a Bíblia fala isso os sinais e sinais prodizem maravilhas seguirão seguirão os que creem confesse e creia creia e confesse você está me entendendo? acreditar e confessar ando junto querido aleluia no nome de Jesus o poder de Deus age em nossa vida em sua vida em minha vida quando a gente decide crer querido você só desfruta da ação de Deus quando você confessa o que crê você só vai desfrutar você só vai usufruir do que a Bíblia fala quando você crê do que você acredita e a Bíblia fala que onde eu puser a planta dos meus pés abençoado será aleluia a Bíblia declara querido que Satanás pode vir por um caminho mas por sete ele vai fugir porque ele vai bater na sua frente quem vai estar lá o leão da tribo de Judá e ele tem que pegar o beco ele tem que sair fugindo porque maior é o que está em nós maior é o que está em você a droga não é maior que você a ira o ódio a mágoa o ressentimento não é maior que você o orgulho a mentira sabe a pornografia a imoralidade não é maior que você o sentimento de tristeza de ansiedade de depressão síndrome do pânico não é maior que você não é maior porque a Bíblia fala que é maior é o que está em mim você tem uma dimensão do que Deus ele é Deus ele é poderoso Deus ele não se cansa e nem se fadiga Deus ele não dorme aleluia então quando eu decido crer quando eu confesso eu estou sabe quando eu creio naquilo que a Bíblia está dizendo aqui a Bíblia está dizendo isso presta atenção foi o próprio Jesus que falou isso porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ou seja aquilo que parece impossível ergue-te te lança no mar e não duvidar em seu coração mas crê que se fará aquilo que diz tudo que disser será feito vai ser feito conforme você declara se você disser que esse bolsa família se você disser que esse dinheiro não dá para nada é isso que vai acontecer mas se você pegar e agradecer vai multiplicar aleluia quando você decidir sair da sua casa Deus hoje eu vou deixar esse currículo aqui vou deixar em tantas empresas ainda essa semana vão me ligar no nome de Jesus como você está declarando e crendo assim será porque Deus querido ele é poderoso ele age ele age com aqueles que estão de acordo com a sua palavra não é no que você está falando apenas é no que a Bíblia fala o que eu estou ensinando para você não é confessar algo da sua mente mas é confessar a Bíblia você está dizendo ah Deus eu quero um carro tem loja você tem 14 anos você acha que Deus vai te ouvir isso aí não tem loja agora você tem a sua habilitação você trabalha Deus Deus vai propor Deus vai mexer os pauzinhos dele nos céus e aqui na terra vai lá Gabriel envia lá a bênção para o meu soldado lá porque ele está andando na minha palavra ele está andando em obediência ele está perseverando e chegou a hora dele desfrutar dos sinais e as maravilhas aleluia no nome de Jesus gente a dúvida ela tenta vir quando a gente não vê resultado escute só Jesus está nos alertando aqui olha se você não duvidar em seu coração mas se crer ou seja a dúvida ela vem no nosso coração querido quando a gente não vê aquilo que a gente está declarando e sabe o que acontece a gente quer parar quer desistir poxa de novo aconteceu aquela situação lá aquela parada lá parece que eu não consigo avançar na minha vida estou orando mas não estou sentindo nada nada acontece mas e aí estou com vontade de desistir de parar essa é a reação humana porque os nossos olhos não estão vendo mas entenda algo você só vai ver fisicamente o que você vê no reino espiritual você só vai ver aqui acontecer fisicamente quando você já estiver vendo pelos olhos da fé é como um filho quanto tempo um filho fica no vento nove meses até você ver o rosto dele fisicamente eu só vi o rostinho da Ana Lise fisicamente falando quando ela nasceu mas eu já sabia que ela estava no vento da mãe dela não tinha como negar isso então você precisa crer até você ficar grávida do milagre meu pai eu e a minha casa serviremos ao senhor eu e a minha casa serviremos ao senhor aí vai um ano dois anos pode ser uma semana um mês você vem para a igreja senta sozinho mas você começa a ver nessa cadeira aqui está meu pai nessa outra está minha mãe aqui está meu irmão sabe quando no culto da família quando o pastor falar abraça vai perto de alguém que está da sua família você vai estar lá com seu pai com sua mãe com seus irmãos você não vai estar mais sozinho sabe quando você contemplar isso você senhor eu creio eu creio eu creio eu vejo aqui quando você menos espera o milagre acontece sabe por que porque a palavra de Deus ela se cumprirá sabe amado a dúvida ela tenta vir quando a gente não vê resultados abre a sua bíblia passe mais um pouquinho segunda coríntios segunda carta aos coríntios depois de atos romanos primeira segunda coríntios capítulo 5 segunda coríntios capítulo 5 versículo 7 seta aqui Gabriel vai lá seta ali maior e o Fernando tá sem bíblia tá com bíblia aí Davi você tá ali Vitor ó do lado da irmã Eva Eduardo senta aqui do lado do Lohan só pra vocês acompanharem as leituras aí agora todo mundo com bíblia segunda coríntios capítulo 5 versículo 7 olha o que a bíblia fala satanás ele tenta implantar a dúvida mas entenda algo olha o que a bíblia fala vamos ler todo mundo junto um dos três porque andamos e não andamos pelo que e não você anda pela fé e não pelo que você vê é por isso que satanás ele tenta desanimar você e eu porque enquanto nós estamos nos movendo pelo que vemos nós corremos grande risco de ficar desapontado com Deus com a igreja com nós mesmos e voltar né até o peripaco dos chaves ficar paralisado você está me entendendo? o medo bate em você você fica paralisado você fica com medo poxa de novo escute só enquanto nós estivermos nos movendo pelo que vemos nós podemos nos decepcionar não se mova pelo que você vê se mova pelo que você crê pelo que você crê como foi que Jesus falou se não duvidar mas se crê será feito tudo o que você está pedindo será feito tudo o que você está declarando o que eu estou falando aqui querido o que o próprio Jesus falou e eu estou somente transmitindo isso para você e eu quero que você viva isso no nome de Jesus você vai viver isso pelo resto da sua vida confesse o que Jesus já fez confesse o que Jesus já fez eu sou curado eu sou livre eu sou próspero eu sou abençoado eu sou mais que vencedor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece condenação nenhuma há sobre mim porque eu sou livre aleluia o conhecimento que Deus quer que a gente tenha cerca dele não é para você ser um pastor apenas não é para você ser um missionário mas é para você manifestar quem você é quem eu sou pastor filho de Deus é isso que você é irmão você só é filho de Deus todo poderoso criador dos céus e da terra o espírito de Deus vivo se move dentro de você como é que eu vou ser um adolescente ah não pastor estou triste hoje por que meu filho não sei só estou triste pelo amor de Deus joga esse sentimento para o inferno mas a Bíblia me diz que até a tristeza ela o que? pula salta de alegria na presença de Deus não existe essa às vezes Deus só não faz mais querido porque nós estamos nos contendo várias pessoas irmão porque você não falou em outras línguas as línguas estavam bem aqui só faltou eu abrir a boca meu irmão você não está pedindo então solta esse trem aí aleluia sabe amado Deus a sua palavra ele vela ou seja ele cuida para que ela se cumpra se ele está falando Vanessa que nós não andamos pelo que vemos é porque ele quer que a gente viva na fé amém na fé meu filho na fé Davi é na forma Satanás pode estar bem aqui te acompanhando eu estou só esperando tu vacilar aí eu vou te destruir de novo vai-te embora daqui porque eu sou mais que você e o teu lugar é debaixo do meu pé o teu lugar Satanás é debaixo do meu pé amém talvez você diga pastor nós somos perfeitos não somos querido mas ele está nos ensinando a nos aperfeiçoar nós temos Jesus como modelo principal como primogênito e nós temos que olhar para ele olhe para Jesus sabe querido o celular não pode controlar a sua vida jogos sabe amizade sabe não é você não é todo mundo não é você não é todo mundo você é único você foi criado especificamente por mim e Deus ele chamou 12 homens e Jesus estava falando olha vocês vocês não são todo mundo eu estou chamando vocês para viverem o seu propósito todo mundo pode toda a família aí pode estar passando por isso mas a sua família não vai passar você diz satanás eu não sou obrigado a viver o que tu está querendo que eu viva então saia daqui eu não vou viver debaixo da escravidão do pecado aleluia nesse nesse intervalo entre a fé entre a fé de permanecer confessando a palavra de Deus louvando pelo milagre nesse intervalo queridão de satanás ele quer colocar a dúvida no nosso coração nesse nesse intervalo eu preciso continuar confessando a fé continuar declarando o que é confessar proclamar declarar aleluia proclame declare o que foi que o que foi que o que disse eu esqueci agora mas os meninos que voltaram para a escola devem saber Dom Pedro I que gritou independência ou morte quem foi que falou isso mesmo Dom Pedro I II III só sei que foi o seu Pedro né não daqui da açaí né independência ou morte ou a gente vai lutar para ser livre ou a gente vai viver direto debaixo do escravidão ou a gente vai ser Brasil ou a gente vai ser colônia de Portugal para sempre o que vocês querem e aí eu estou pronto para morrer pela minha causa independência ou morte quem está comigo levante sua espada e vamos para a guerra vocês estão entendendo querido que você precisa levantar isso aqui ou é pela fé ou não é mais nada ou é pelo que Jesus falou ou não é mais nada 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 menos do que a Bíblia declara olha para mim aqui eu não vou viver nada menos do que a palavra de Deus declara eu não aceito eu me recuso viver menos do que a Bíblia fala amém eu me recuso eu repudio dentro de mim viver o que Satanás quer não aceito o meu corpo rejeita isso porque dentro de mim opera a palavra de Deus a palavra de vida a palavra que cria a palavra que transforma a palavra que revigora a palavra que renova dentro de mim opera essa palavra poderosa e o oposto Pedro declarou Senhor para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida só o Senhor tem as palavras de vida aleluia que tudo que eu e você nós precisamos é andar confessando essa palavra nos mover conforme a palavra está desanimado vai para a Bíblia está se sentindo triste vá para a Bíblia está se sentindo doente vai para a Bíblia aleluia está pensando em parar corra para a Bíblia está pensando em desistir corra para a palavra de Deus está se sentindo sabe injustiçado corra para a Bíblia aleluia está sentindo que você você caiu você está passando por tentação você está prestes a cair no pecado corra para a palavra querido mas a verdade é que se alguém nos afronta se a gente se sente tentado a gente fica paralisado será que eu vou ou não vou é você está no campo da tentação e tentação não é pecado pecado é como nós falamos é não confessar tentação e muitas pessoas são tentadas até o próprio Jesus foi tentado mas a única coisa que revela que a palavra de Deus é poderosa foi isso no meio da tentação em Mateus 4 você vê Jesus transmitindo a palavra nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus somente a ele adorarás e prestarás prestarás culto aleluia querido confesse a palavra declare a Bíblia na sua casa é por isso que você não pode ter preguiça de ler a Bíblia é por isso que você não pode passar nem um dia sequer querido sabe sem ler a Bíblia pra isso eu dei pra vocês os líderes que estão nessa igreja a minha vontade era pra dar pra toda igreja mas você que pode adquirir um pão diário tudo isso é pra estimular você a ler eu nem sei esses dias eu esqueci de perguntar mas eu creio e espero que todos os nossos líderes estejam fazendo essa leitura todo dia pegue a palavra de Deus leia a ela conhecereis a verdade a verdade vos libertará conheça a palavra de Deus e essa palavra vai te libertar essa palavra vai te transformar essa palavra vai te levantar essa palavra vai mudar a tua história tua vida porque é isso que ela tem feito comigo sabe querido o mais incrível é que toda vez que nós nos colocamos diante de Deus em oração ele vai nos levar pra palavra porque porque tudo que Deus fala ao seu coração aos seus ouvidos ele vai te levar pra palavra porque a palavra é a própria boca de Deus aleluia e ela é o nosso mapa ela é o nosso remédio ela querida é a nossa sabe a nossa existência Jesus ele era o verbo vivo ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e esse verbo se transformou em carne a pessoa de Jesus você já imaginou a própria bíblia andando nas ruas de Jerusalém quando ele chegou ele abriu a bíblia lá no profeta Isaías capítulo 53 se eu não me engano não estou lembrado mas ele fala olha diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos Jesus abriu a bíblia e disse olha essa palavra é sobre mim e a partir de agora eu vou começar a fazer isso você está me entendendo? hoje essa palavra está se cumprindo Jesus disse olha hoje essa palavra está se cumprindo e quando Jesus saiu dali ele começou a curar as pessoas porque o Pai nos enviou querido para obras não deixe de confessar a palavra nós andamos pela fé você se move pela fé querido não pode ser não pode haver um pingo de dúvida em nosso coração para a gente ver o que Jesus ele fala na sua palavra acontecer não pode ter dúvida no nosso coração a palavra do crente é sim sim e não não sim sim não não ou seja eu preciso eu preciso crer de todo meu coração na bíblia eu preciso deixar essa palavra reinar na minha vida aleluia amém vamos passar aqui adiante vamos lá para Hebreus capítulo 4 vai lá para o final Hebreus capítulo 4 faça Timóteo Tito Hebreus capítulo 4 a palavra de Deus ela é poderosa a bíblia eu quero ler esses outros versículos mas é o versículo 14 em especial aqui mas vamos ler desde o versículo 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar visto que temos um grande sumo no sacerdote Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão reter firme querido ou seja é guardar segurar firmemente eu quero que você grave essa palavra retenhamos firmemente a nossa confissão guarde na ciso a sua confissão vocês e eu nós igreja precisamos reter guardar segurar firme o que Jesus ele fala não negociar a nossa fé quando entrar numa faculdade não negociar a nossa fé quando estivermos no meio no meio dos nossos amigos é segurar firme dizer eu sou de Jesus e eu creio no que a Bíblia fala eu preciso crer no que declaro querido você precisa crer no que você está declarando se a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor eu sou mais que vencedor mas pastor aqui eu estou desempregado mas a Bíblia fala que você é mais que vencedor por onde andava por onde você andava você não vai andar cabisbaixo como nós estávamos cantando aqui caído e derrotado você não vai andar por aí caído e derrotado querido você vai andar por aí de cabeça erguida com sorriso no rosto aleluia você não vai tratar mal as pessoas porque você está retendo firme a palavra de Deus diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor eu vou chegar com alegria na casa do Senhor e dizer ah satanás tu pensa que vai me deixar triste não tu pensa que vai me deixar ferido com essa com essa suposição com essa brincadeira de mau gosto não eu não vou parar porque eu sou curado eu sou livre eu sou mais que vencedor eu sou de Jesus amém eu sou curado eu sou vivo eu sou uma nova criatura eu sou amado se você pensa se você tem confusão na sua mente sabe receba uma mentalidade de filho eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus aleluia reter firme conserve firme querido os direitos você sabe os direitos que você tem alguns aqui não sabem porque ainda não lê a Bíblia todo dia eu também não sabia muita coisa eu não sabia eu estou descobrindo todo dia eu tenho descobrido um segredo uma chave um propósito e como eu sou amado como eu posso viver coisas extraordinárias em Deus aleluia e vou dar um exemplo para você certo homem uma vez ele fez uma viagem no meio da segunda guerra mundial conflito da guerra esse homem ele tinha ele queria ele estava num país asiático ele queria fugir da guerra ele falou quer saber eu sou jovem ainda eu vou fugir disso aqui eu vou para as Américas tudo que ele tinha ele pegou o resto de roupa que ele tinha alguns documentos e o único dinheiro que ele tinha ele comprou uma passagem e as passagens né tinha as passagens caras ele comprou aquela que era mais em conta e ele não tinha nada para comer não tinha nada só saiu com algumas roupas peças de roupa só tinha o dinheiro da passagem velho eu vou mudar de vida eu vou para a América e só era de navio nessa época que eles viajavam e eles e esse rapaz pegou esse navio e foi comprou a passagem mas no meio do caminho esse navio ele saiu da rota saiu do percurso devido a guerra né uma viagem que deveria durar duas semanas passou mais de um mês é eu acho só vou ficar com a garrafinha de água dá para me aguentar aí duas semanas sem comer só tomando água mas aí já estava quase um mês e esse homem morto de fome perdendo peso e aí o que que acontece tinha tinha o lugar da refeição onde o pessoal comprava o pessoal estava lá jantando almoçando tomando seu café e um certo dia quer saber eu não tenho mais o que temer eu estou para morrer mesmo nem sei se esse navio vai chegar no outro lado o que que acontece ele foi para o restaurante e pediu a comida comeu 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 pediu mais um e comeu comeu e quando ele chegou para pagar poxa moço deixa eu contar a minha história eu não posso pagar e não na verdade ele perguntou quanto era o prato você não não precisa pagar não isso aqui quando você compra a passagem quando você adquire a passagem todas as refeições até você chegar lá no seu destino já está incluída dentro da passagem e esse cara mas eu quero que você tenha um entendimento do que que as vezes nós passamos anos e anos anos e anos em um caminhando com Deus no mesmo barco que e nós não sabemos os direitos e os privilégios que a gente tem Jesus já comprou na cruz do calvário querido Jesus já garantiu lá todos os nossos direitos você quer saber os seus direitos e os seus privilégios já está conquistado na cruz do calvário você só precisa tomar posse sabe as vezes nós somos como esse cara é que nem uma mulher a pastora conta essa história a pastora Maiara os alunos da escola de missões sabem uma certa mulher ela trabalhou anos e anos para uma família rica e ela já era praticamente da família e quando a dona todo mundo morreu os filhos eram ricos já mas essa moça ela tinha um apego tão grande com a família enquanto os patrões dela morreram eles deram um papel para ela e quando ela soube a notícia que os patrões morreram ela pegou a única lembrança que ela tinha dos seus patrões que ela tinha um apego muito grande era uma folha de papel ela pegou pendurou no quadro deixou lá e quando as pessoas foram ver o testamento os filhos foram ver depois de muito ano muitos anos os filhos foram procurar saber né dessa mulher e achar a casa dela onde um especialista eles levaram ele lá e perguntaram acerca de um papel que viram no quadro eu disse olha isso aí que foi meus patrões que me deram foi a única coisa que eu tinha dele de lembrança e eu guardei pendurei no quadro e quando eles pegaram pra ler porque ela não sabia ler ela era analfabeto quando ela pegou e ali naquele papel estava contido todo todo o patrimônio dessa família estava no nome dessa senhora ou seja ela era multimilionária e nem sabia você está me entendendo dentro do testamento havia a transferência de bens daquela família toda pra ela e ela passou anos e anos sem saber que ela tinha esse direito e esse privilégio isso resume a muitos filhos de Deus que vive anos e anos na igreja e não sabe os direitos e os seus privilégios porque não confessa o que a Bíblia fala querido eu quero que você saia hoje com uma mentalidade renovada daqui confesse o que a Bíblia fala você precisa crer no que declara a fé ela funciona quando você continua crendo e confessando a ação de Deus 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 está no controle conserve firme os direitos e os privilégios que Jesus já conquistou na cruz aleluia a nossa fé a sua fé ela é medida pela sua confissão você sabe quando uma pessoa anda pela fé é quando ela está confessando não confessando murmuração nunca dar só vive na miséria ó Deus ó céu não você sabe como a pessoa está andando numa medida de fé levada quando você fala 10 para ela ela vai com 20 e você é inspirado pela fé daquela pessoa você está me entendendo dá dando para entender a nossa fé é medida por aquilo que nós confessamos né pelo que nós confessamos nós precisamos confessar do poder de Deus quando nós confessamos a nossa fé isso libera sabe o que há nos céus liberado para nós aqui na terra quando você confessa aqui na terra o que a bíblia fala tudo aquilo que eu ligar aqui na terra será ligado ou seja vai vir do céu quando eu confessar aqui na terra já foi liberado você só precisa receber e tomar posse hoje eu estou te ensinando sobre confessar sobre reter firme guardar retenhamos firmemente a nossa confissão continue confessando confessando eu sou curado eu sou curado dor de cabeça já foi embora eu sou livre no nome de Jesus 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 até o poder de Deus ir fluindo no teu corpo e o mal saiu por completo é desse jeito que funciona aleluia é desse jeito que funciona fique de pé no nome de Jesus retenha guarde a sua confissão não confesse o que satanás quer querido não confesse o que as situações do dia a dia querem confesse o que a bíblia declara feche seus olhos no nome de Jesus amém 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 Você é livre, amado Você é livre Isso Isso, isso, confesse, confesse Você é curado Você é curada Você é o que a Bíblia diz que você é Ele é o que a Bíblia diz que você é Ele é o que você é Ele é o que você é Ele é o que você é Você pode levantar as suas mãos aos céus Se tem algo que te aflige hoje Você tem autoridade pra mandar embora Eu sou rível Eu sou mais que vencedor Você é livre Eu sou curado Você é livre de toda enfermidade Você é curado Você é curado Você é filho e filha de Deus Você é amado Você é perdoado Eu sou mais que vencedor E quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do seu amor? E quem nos separará do amor de Cristo? E quem poderá nos afastar do seu amor? 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 Vamos confessar isso Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores No meio daquele Que nos afastar do seu amor Quem poderá nos afastar do seu amor? Nem poderá nos afastar do seu amor? Nem poderá nos afastar do seu amor? Nem poderá nos afastar do seu amor? Sem poderá nos afastar do seu amor? Nem poderá nos afastar do seu amor? Olha o que você é Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Você é mais que vencedores Você é mais que vencedor Você é mais que vencedores Você é mais que vencedores Você é mais que vencedores Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você é mais que vencedores Em nome de Jesus Você é mais que vencedores Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você é mais que vencedores